Hoje eu venho trazer uma linda flor que eu vi na foto Uma amiga nossa mandou a foto para mim fazer o vídeo Eu não sei se tem vídeo dela, mas eu vou fazer o vídeo pela foto Eu vou usar o barbante branco número 6 e o barbante vermelho número 6 e o verde mesclado Então vamos começar com a nossa corrente inicial e fazer aqui 6 correntes 3, 4, 5, 6 e a agulha que eu estou usando é a 3.5 Fecha aqui na primeira correntinha com ponto baixíssimo Eu também não sei o nome dessa flor Eu vou fazer pela foto e a foto que a moça me mandou não tem nome a flor Vamos subir aqui 3 correntes E vou fazer aqui dentro desse círculo 15 pontos altos Porque nós vamos ficar com o total de 16 pontos altos com essas 3 correntinhas Então vamos fazer os 15 pontos altos e volto no final para a gente continuar Fiz o total de 15 pontos altos com as 3 correntinhas 16 Vou fechar aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo Aqui eu vou subir 1, 2, 3 para formar o ponto alto E mais 3 correntes de espaço, ok? Vou pular um ponto de base, no próximo vou fazer um ponto alto 3 correntes Vou pular um ponto de base, no próximo um ponto alto 3 correntes Vou pular um ponto de base, no próximo um ponto alto E assim eu vou fazer Fazendo assim o total de 8 argolinhas dessa Fizemos 3, tem que ficar o total de 8 Fiz aqui a oitava 1, 2, 3 Aqui na terceira correntinha nós vamos prender com um ponto baixíssimo Vai ficar meio assim, mas depois ela abre, tá gente? Vamos passar aqui para dentro com um ponto baixo E vamos subir aqui 6 pontos altos 1, 2, 6 correntes, desculpa 3, 4, 5, 6 Vamos segurar e vamos fazer mais 3 correntes 2, 3 Vamos pegar aqui na terceira que nós fizemos aqui, ó E vamos fazer um ponto baixo Vamos dar 4 laçadas na agulha 3, 4 Vamos fazer aqui dentro, ó Puxa 2 Puxa mais 2 Puxa mais 2 Puxa mais 2 Puxa as últimas 2 Agora vamos dar 3 laçadas E vamos fazer ponto triplo Puxa 2 Puxa 2 Puxa 2 Puxa mais 2 Dá 2 laçadas Puxa 2 Puxa 2 Puxa mais 2 Puxa mais 2 Vai ficando assim Agora nós vamos fazer o ponto alto normal, ó Tá? Agora meio ponto alto Meio ponto alto Puxa tudo de uma vez, ó Tá? Agora vamos passar para o próximo espaço com um ponto baixo Vai ficando assim, tá vendo? Agora vamos subir de novo Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Vamos segurar aqui Fazer uma Duas Três Volta aqui na terceira E faz um ponto baixo Dá 4 laçadas na agulha, ó Tá vendo? E vamos puxar A laçada de duas em duas Puxa duas Puxa mais duas Mais duas Mais duas E mais duas Três laçadas Puxa duas Puxa mais duas Mais duas Mais duas Agora duas laçadas Opa Duas laçadas na agulha Né? Ó Uma Duas Puxa duas Puxa duas Puxa duas Uma laçada só Faz um ponto alto Normal Uma laçada E faz meio Ponto alto Que puxa tudo de uma vez Vai lá na próxima Faz um ponto baixo Ó E assim vai ficando as pétalas da flor Tá vendo? Ó Vamos fazer de novo Dois Três Quatro Cinco Seis Segura aqui na sexta E faz Uma Duas Três Correntinhas Volta na terceira Correntinha Faz um ponto baixo Tá? Uma Duas Três Quatro Laçada na agulha E vamos puxar de duas em duas 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 Mais duas Mais duas Mais duas E mais duas Três Laçada na agulha Puxa duas 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 E mais duas Duas laçadas na agulha Puxa duas Puxa duas Puxa duas Duas Agora uma laçada só Faz o ponto alto normal Agora Meio ponto alto Puxa tudo de uma vez E aqui no próximo espaço Um ponto baixo Ó Vai ficando assim As pétalas Então vamos repetir Essa mesma Essa mesma coisa Dessas mesmas pétalas Igualzinho Por oito vezes Tá? Em cada agulha Vai ficando assim Ó Mas aí vai abrindo Tá vendo? Vamos repetir E volta no final Ok? Ó Cis todas as pétalas Tá vendo? Agora nós vamos fechar aqui Ó Tá vendo aqui? Nós vamos fazer um ponto baixíssimo Aqui ó Ui Puxou o fio Ficando assim Agora aqui Nós vamos fazer o seguinte Nós precisamos fazer a pétala desencontrada Ela sai daqui Entre uma pétala e outra Agora nós vamos fazer Uma Duas Três Vamos pegar aqui Aqui atrás Ó São Contando com as correntinhas Tem um Dois Tá? Aqui no terceiro Pula dois pontos Aqui no próximo Aqui ó Nós vamos prender Aqui Vamos pela frente É melhor Tem as correntinhas Tem um ponto Dois pontos Tá vendo? Então aqui no meio Nós vamos fazer um ponto baixo Ó Posso fazer mais quatro correntinhas aqui Posso fazer um ponto baixo Aqui no meio Aqui nós vamos fazer as argolinhas Da Da segunda carreira da pétala Uma Duas 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 Três Quatro Cinco Cinco Correntes Vamos vir aqui no meio de novo Ó Tá vendo? No meio da pétala Faz um ponto baixo Vai ficando assim Essa aqui não conta Essa aqui não conta Essa aqui é só pra gente Continuar a pétala Começar aqui Tá? Uma Duas Três Quatro Cinco Vamos pular dois Ó Pular as correntes Essa corrente E mais dois pontos altos Ó Que ficam três pra cá E três pra cá Então no meio Nós vamos fazer O ponto baixo Uma Duas Três Quatro Cinco Vamos dividir Os três pra lá E três pra cá E vamos fazer O ponto baixo Ok? Então vamos fazer Essas Essas argolinhas O total de oito Argolinhas Ok? Cheguei no final Aqui ó A gente não vai prender Nessa daqui A gente vai prender Aqui ó Tá? Onde nós começamos Vamos prender Com ponto baixíssimo Faz uma correntinha Vamos cortar ali E vamos começar Com o barbante vermelho Vamos prender O barbante vermelho Atrás de qualquer Uma dessas Petas Dessas argolinhas Aqui tá? Vamos prender Aqui Qualquer uma Delas Ó E aqui nós vamos subir Um Dois Três Quatro Cinco Seis Segura E faz Uma Duas Três Na terceira Nós voltamos Fazemos um ponto baixo Nós vamos repetir Essas mesmas pétalas Porém com o vermelho Faz uma Duas Três Quatro Laçada na agulha E vamos voltar Aqui dentro E fazer Puxa duas Puxa duas Puxa mais duas Puxa mais duas Puxa mais duas Uma Duas Três Vamos fazer Puxa duas Puxa mais duas Puxa mais duas Ficaram duas Uma Duas Vamos fazer Puxa duas Puxa duas Puxa duas Um ponto alto Meio Meio Puxa um ponto alto Ó Tá vendo Vai ficando A pétala Porém Atrás Entre uma E outra Tá vendo Agora aqui Ó Na próxima Agulha Nós vamos fazer Um ponto baixo Ó Que a pétala Vai ficando Assim Tá vendo Ó Agora nós vamos subir Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Seis Né Uma Duas Três Na terceira Vamos fazer Um ponto baixo E vamos dar Uma Duas Três Quatro E vamos fazer De novo Ó Puxa duas Puxa mais duas Puxa mais duas Puxa mais duas Puxa mais duas Uma Duas Três Puxa duas Puxa duas Puxa duas E puxa duas Agora só duas Puxa duas Puxa duas Puxa duas Uma só Faz um ponto alto Agora faz Meio ponto alto E prende Na próxima Argolinha Com um ponto baixo Veja como está Ficando Olha que legal Tá vendo Vai ficando Assim ó O vermelho Intercalando A pétala branca E aí nós vamos Trabalhar Por toda a volta Essa mesma repetição Em cada Argolinha Dessa Nós vamos fazer Uma pétala Ok Então vamos Continuar fazendo Tá Até completar As oito pétalas Então veja Como que está Ficando Olha Uma graça Essa flor Tá vendo Agora aqui ó Já finalizei Aqui o vermelho E vou prender Aqui ó Com o ponto baixo Faço uma corrente Para cortar o barbante Aqui se a gente Quiser cortar Bem Senão a gente Pode continuar Para fazer As argolinhas Do verde Tá Vamos fazer Aqui as três Quatro argolinhas Para a gente chegar Aqui dentro Ó Tá vendo No terceiro ponto alto Faz um ponto baixo Tá Agora vamos fazer Seis Seis correntinhas Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Vamos lá Na pétala Por três pontos Ó E faz O ponto baixo Aqui dentro Tá Agora vamos fazer Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Vamos na terceira pétala Ó Vamos fazer Um ponto baixo Seis correntes Vamos na pétala Nos três pontos altos Vamos fazer O ponto baixo E assim vai ficando Ó Nós precisamos fazer As oito As argolinhas Ok Então vamos fazer Completar o restante E volto com o barbante Aí terminando Essas correntinhas Pode cortar o barbante E vamos voltar Com o barbante verde Eu voltei antes Ó Pra fechar aqui Tá vendo Ó Com o ponto Baixo Corta a linha E vamos colocar O barbante verde Do lado avesso Da flor Qualquer lugar Você pode prender Vou prender aqui Logo em seguida Pra juntar Essas Duas pontas Ó Aqui eu vou fazer Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Volto aqui dentro Mesmo E faço Um ponto baixo Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Volto aqui dentro Faço um ponto baixo Um ponto baixo Duas Três Quatro Cinco Seis Volto aqui dentro E faço um ponto baixo Vai ficando assim Tá Ó Duas correntes Passa pro próximo espaço E vamos subir Uma Duas Três Aqui não precisa de duas correntes Uma corrente só dá Tá Pode ficar muito lá Faz um ponto baixo E faz um Dois Três Quatro Cinco Seis Correntinhas Prende Com ponto baixo Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Prende no mesmo lugar Com ponto baixo Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Prende no mesmo lugar Com ponto baixo Uma Corrente Passa pra próxima argolinha Então vamos ver como tá ficando Ó Tá vendo? O verdinho vai aparecendo Entre as peças Tá vendo? Ó Vai ficando assim Ó O verde no intervalo das pétalas Um trocinho Ok? Entre uma pétala vermelha E outra E assim nós vamos trabalhar Por toda a volta da nossa flor E volto no final Pra gente ver ela finalizada Ok? Então vamos terminar Com o verde Então finalizei a flor Veja como ficou Olha que linda Que ficou Verdinho Ó Em volta Ficou linda As pétalas vermelhas Só dá uma puxadinha Assim ó Que elas aparecem melhor Ok? Então eu espero que vocês tenham Ah Coloquei uma pérolazinha Aqui também Ó Pode ser até Uma pérola vermelhinha Que vai ficar legal Ok? Só um momento Veja que legal Ó Passei esmalte Na pérola branca Pra ficar vermelhinha Mina Liga Co Johan Tchau Liga Tchau Vamo Liga Passei é Tchau Vá Tchau C 하나 Tchau Contra An Tchau Tchau O que é isso?